Da pequena lista de bandas clássicas que adentraram os dois mil com relevância midiática, o Aerosmith, ou Aerosilva, para os mais íntimos, é uma das poucas que lá está. Tudo começou quando o Joe Perry e o Tom Hamilton se juntaram depois de terem vazado de uma banda chamada The Jam Band. Aí eles encontraram o Steve Tyler, que era de uma banda chamada Chain Reaction. Aí depois entrou o Joe Kramer e o Ray Tabano. Esse Ray Tabano não durou muito tempo e foi substituído pelo Brad Whitford. Nascia então em 1970 o clássico Aerosmith. Os caras assinaram bem rápido com uma gravadora e lançaram já em 7.3 o primeiro disco deles. O tiro veio certo nessa primeira bolacha, porque nele nasceram clássicos como Dream On, Mama Kim, Move Out e One Way Street, por exemplo. Mas, se por um lado ele tinha grandes hits, só anos depois foi pegar o disco de platina. Essa primeira obra deles, de um modo geral, não pegou bem num primeiro momento. Get Your Wings veio depois de uma turnê do primeiro disco. E de novo, marcou com clássicos que só viriam a ser honrados tempos depois. Há já visto que, na mesma toada do primeiro, ele não vendeu tanto. Esse disco também só platinou depois de uns anos. Já em 7.5, A Glória Veio, com Toys in the Attic. Nesse disco nasceu nada mais, nada menos que o clássico Walk This Way, que envelheceu muito bem, obrigado. Nesse Vitor retardado, podemos dizer assim, que foi o sucesso do Aerosmith, desses primeiros discos, a gente pode até fazer uma comparação aí com o vinho, né? Foi envelhecendo e foi ficando melhor. Toys in the Attic era diferente, era mais pesado e mais rápido. Não que os outros também não fossem, mas pela primeira vez eles acertaram, comercialmente falando, graças também ao toque de um bom produtor, um cara chamado Jack Douglas. Essa parceria de sucesso renderia mais discos clássicos. Rocks, de 7.6, foi outra pedrada que platinou já na época. Nesse disco, as raízes mais hard da banda ficaram mais evidentes, e os trabalhos de guitarra são uma aula do gênero. Nesse disco, eles até brincaram e trocaram de posto em instrumentos em algumas músicas. A trinca de ouro Aerosmith e Jack Douglas se encerra com o Draw the Line. Esse disco, meus caros, não agradou os ouvidinhos sensíveis da crítica na época. Mas quem liga pra esses otários, não é verdade? E pegou platinas mais rápido que todos os discos lançados até então. E essa fase tem muitas influências do blues e até de músicas mais animadas, por assim dizer. O negócio serve, inclusive, pra embalar umas danças em polydance. Fica a dica aí. Essa, com certeza, foi uma das melhores fases da banda. E com o sucesso, a fama e o dinheiro vieram também as tretas. Como também no rolo danado que eles se meteram lá com o Kiss, em que um hold de cada banda começou a sair na mão lá, se combater com a Sorocabana. Traduzindo, com faca, luta com faca. Isso fez as duas bandas se odiarem por um bom tempo, por anos e anos. Inclusive soltando farpas em entrevistas aí. E quando, por exemplo, um dos Aerosilva disse que o Kiss nada mais era que uma bandinha de revistas em quadrinhos. Em 79, eles lançam Night The Hoots, cuja agravação foi marcada pela saída do Perry. Por pasmem, uma treta com o Tyler por conta de um copo de leite. Tipo, what the fuck? Nisso, o Perryzito formou o The Joe Perry Project e lançou algumas bolachas. Outra desgraça foi um acidente que deixou o Tyler fora de ação por um tempo. Nisso sai uma coletânea, Greatest Hits, que vendeu que nem água. Mas como o que interessa é coisa nova, sobe o Night The Hoots. No começo dos 80, foi a vez do Whitford Carpi, o Gato, do Aerosmith. E foi se dedicar a um projeto com Seth Holmes. Mas antes de vazar, ainda rolou um trampo na música Lightning Strikes, do disco Rockin' in a Hard Place. O disco foi um fracasso e divide opiniões entre os fãs mais devotos. E aí, você gosta dessa bolacha? Comenta aí embaixo. Essa fase da banda foi bem triste. Com o sucesso, vieram os excessos. Hotéis com serviços de quarto em 100 mil doletas. As esposas dos integrantes se odiavam. E sobrou até para os Rhodes, que diz a lenda, passavam a mão na mulherada mais que os próprios caras da banda. Resumindo, o bagulho era uma esborna completa. Os caras se recompõem. O Perry e o Whitford retornam para a banda e saem em turnê com o Back in the Saddle Tour. Em 1985, eles lançam o álbum de inéditas, o Done With Mirrors. Embora muitos considerem essa bolacha uma obra-prima, por ironia do destino, ele não vendeu grandes coisas. O seguinte rolou a incrível parceria deles com o Run-DMC e uma versão para Walk This Way. Ah, falando em participações, vale lembrar a passagem deles pelo Simpsons. Esse feat com o Run-DMC foi extremamente importante para o retorno do Aerosmith para as grandes revistas, para as capas das grandes revistas e também o seu retorno a uma relevância midiática. O que abriu um terreno favorável para o lançamento do Pump, que adentrou os anos 90 com uma categoria incrível. O Pump já começa clássico por conta da sua capa. De longe, a gente vê e já reconhece. Bem como a sua sonoridade, que falava com o público da década de 90. Esse é aquele disco que revelou hits que até os não-fãs acabam curtindo, tipo a She's Got a Gun, vencedora de um Grammy, e um dos hinos noventistas do Aero. E a Grip é outro sucesso, uma bacia de bons hits e clipes icônicos. Mesmo eu não sendo fã da banda, na época tinha uma fitinha pirata dessa bolachinha. E o riff da Eat the Rich me viciou de forma instantânea. Esse disco era meio esquisitão, esquizofrênico em alguns momentos, e com uma energia incrível. Tiveram também as baladas como a Crazy, que fizeram até a minha mãe pagodeira se derreter com aquela melodia. Bom, os anos 90 foram bem honestos com os caras, e prepararam eles pro teste de bala dos anos 2000. Vocês estão ligados que poucos conseguiram. Mas esse é um assunto que eu vou tratar na segunda parte desse vídeo. Como o Aerosmith entrou de forma genial, uma das piores eras para as bandas clássicas. Aguardem e confiem, logo sai a segunda parte.